Item 6, processo 48.500, 475, 2015 e 86. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Manauar em face do Auto de Infração nº 1 de 2015 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento de obrigação estabelecida na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica Instituída pela ANEL. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em decorrência de fiscalização baseada em informações obtidas por meio do monitoramento das adequações da UTE Manauara de propriedade da empresa Companhia Energética Manauara, com vistos à sua integração ao Sistema Interregado Nacional, foi emitido em 29 de agosto de 2014 o termo de notificação de nº 120 de 2014 pela SFG com o respectivo relatório de fiscalização. Adequações da UTE Manauara relacionada ao processo de integração ao Sistema Interregado Nacional de 2014. O citado relatório de fiscalização foram consignadas uma constatação e uma não conformidade como segue. A constatação C1 corresponde a uma irregularidade relacionada ao processo de integração do Sistema Interregado Nacional, não celebração do contrato de compra e venda de energia elétrica. E a não conformidade N1, referente à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, artigo 6º, parágrafo 2º e 3º, que dispõe que o serviço adequado é o que satisfaz, dentre outras, as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade. O Decreto 41019, de 26 de fevereiro de 1957, artigo 17 e 132, dispõe sobre a utilização apropriada à operação, à conservação dos bens e instalações, além da segurança das pessoas. E a Resolução 447, de 13 de setembro de 2011, através de seus artigos 6º e 8º, dispõe sobre a necessidade de substituir os contratos de suprimento em vigor pelos respectivos contratos de conexão, uso e compra de venda de energia na modalidade de suprimento. Em 18 de setembro de 2014, foi protocolizada a carta nº 100, DT Anel 2020-14-0915-01, tendo por referência a resposta ao termo de notificação 0120-2014 da SFG, com o objetivo de responder sobre os fatos apurados e descritos já citados no relatório de fiscalização, apresentado em anexo ao relatório de ensaios e modelagem do regulador de tensão e velocidade. Em 3 de fevereiro de 2015, a SFG lavrou o alto de infração U01, de 2015, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 1.250.696,73, por restar caracterizado a infração ao inciso 20º do artigo 7º da Resolução Normativa nº 63, por descumprir o agente da CCE a obrigação estabelecida na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, instituída pela ANEL. Em 24 de fevereiro de 2015, a Companhia Energética Manaura protocolizou a carta 100 a 20-150-0220-01, apresentando a sua contestação ao referido ao alto de infração. Em 8 de maio de 2015, a Companhia Energética Manaura protocolizou a carta DT ANEL 20-150-05-01, trazendo aos autos as notas fiscais de venda de energia no período de 12 meses retroativos à data da citada notificação. A SFJD analisou o pedido e a consideração apresentada pela SEM, decidiu por meio do despacho de 1920, de 11 de junho de 2015, primeiro, dar provimento parcial ao recurso interposto pela Companhia Energética Manaura para alterar o valor da penalidade da multa aplicada para o montante de R$ 424.831,63, considerando, assim, para o cálculo do valor, base da multa, o faturamento da empresa, referente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto de infração, mantendo-se, porém, os parâmetros de dosimetria aplicada, segundo, encaminhar o recurso para apreciação desta diretoria colagiada. Em 22 de junho de 2015, a SEM protocolizou o recurso contra a decisão exalada pelo despacho de 1920, requerendo a declaração da nulidade do ato ou conversão da multa em advertência. Em 22 de junho de 2015, o processo foi a mim distribuído, e em 7 de março de 2016, portanto, ontem, a SEM enviou mensagem eletrônica informando que, supostamente, teria sido a ela encaminhada um minuto de aditivo do contrato para suas considerações. É o relatório. Procurador Iopina, Pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Cuide-se aqui do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Manauara, em face ao alto de infração nº 1, barra 2015, lavrado pela SFG, que aplicou penalidade na multa de R$ 1.250.696,73, em decorrência do não ter substituído os contratos de suprimento em vigor, pelo objetivo respectivo do contrato de conexão, uso e compra e venda de energia, conforme estabelece a resolução 447, de 13 de setembro de 2011. A respeito desse tema, a resolução normativa 447 determina a adequação dos contratos de suprimento de energia às novas regras do SIN. E aí eu informo o artigo 6º. Com isso, busca-se que as relações comerciais próprias do fornecimento e compra de energia no sistema isolado se adequassem aos arranjos consolidados no Sistema Interlegado Nacional, onde o fornecimento de energia e o uso da rede de tratamento bastante distinto daquele sistema, para dar efetividade ao comando desta mesma resolução, em seu artigo 3º, estabelece os prazos para a celebração do contrato e adequação das instalações físicas e rotina de operação num processo de interligação, onde no seu artigo 3º se inclui o inciso 1º do artigo 8º, assim dispõe. Então, aí tem relacionado esses artigos. Adicionamento, inciso 2 do artigo 17 da resolução normativa 109, de 26 de outubro de 2014, desculpe, de 2004, que institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, também dispõe. Aí eu colaciono o artigo 17 e o inciso 2. Assim, observa-se que a fiscalização da ANEL constatou, em 29 de agosto de 2014, que, passados 36 meses da publicação da resolução 447, a SEM não havia ainda celebrado o contrato de compra e venda de energia, em flagrante descumprimento ao que estabelece o inciso 1º do artigo 8º da resolução 447 e o inciso 2º do artigo 13º da resolução normativa 109. No exercício de seu direito de manifestação, acerca do termo de notificação, que deu origem ao autoinflação, a SEM se limitou a informar que se encontrava em negociação com a Amazônia Energia um termo aditivo ao contrato de suprimento, restando ainda pendente a convergência entre as partes das cláusulas relativas às garantias financeiras. Consultada a superintendência de regulação do serviço de geração, informou a inexistência de óbitos regulatórios ou necessidade de deliberação administrativa pela ANEL para assinatura dos contratos de compra e venda de energia elétrica entre produtores independentes de energia e do sistema de Manaus com as concessionárias de distribuição. Portanto, resta descartado qualquer excludente de responsabilidade da SEM pela não assinatura do contrato de compra e venda de energia e fabricar energia elétrica com a Amazônia Energia, a razão pela qual o superintendência de consideração não deve ser provido. Uma vez caracterizada a infração passiva de aplicação de penalidades, a resolução nº 63 do seu artigo 15º estabelece como critérios para a dosimetria da penalidade a abrangência e gravidade da infração, os danos dela resultantes para os serviços e para os usuários e a vantagem oferida pelo infrator, além da existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos. Primeiramente, classifico como grave a falta de assinatura do contrato de compra e venda de energia elétrica pela SEM, tendo em vista a relevância da UTE Manauara para o sistema de navegamento nacional, sendo classificado pelo INES como empreendimento integrante do planejamento do despacho centralizado e é do tipo 1. Contudo, considerando que a declaração de atendimento aos procedimentos de rede da UTE já se encontra em avaliação no INES e os contratos dela decorrente e assinados julgo adequado ou atenuante aplicado pela SFG, é resultado na dosimetria de 20% para a questão abrangência e gravidade da infração. Assim, a natureza da infração cometida não pode ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, requisito essencial constante do artigo 8º da Resolução 63 para que a penalidade de multa seja convertida em advertência. Uma vez o prazo para a integração e interligação comercial do sistema Manaus ao sistema interligado nacional não se concretizou na data inicialmente prevista, a não conformidade não causou danos ao serviço do usuário, tampouco a empresa oferiu qualquer vantagem, razão pela qual julgo adequada a dosimetria aplicada de 0% para os danos resultantes e para a vantagem oferida. Por fim, a SFG informou que ainda existe sanções administrativas e recorríveis aplicadas a CEM nos 4 anos anteriores à aplicação da penalidade. Em sede de juízo e reconsideração, a SFG reviu a penalidade aplicada para considerar o valor efetivo do faturamento da empresa nos últimos 12 meses anteriores à laboratura do autoinfração, informado pela CEM em 8 de maio de 2015. De tal ação, a penalidade de multa foi reduzida para R$ 424.831,63, o que corresponde a 0,440% do faturamento da empresa nos últimos 12 meses anteriores à lavratura do autoinfração. É importante constatar que esta diretoria já se debruçou sobre processos semelhantes da UTE Cristiano Rocha, UTE Ponta Negra, e ambos os casos decididos pelo cabimento da penalidade aplicada pela SFG. Assim, comprovada a infração e devidamente caracterizada, os dispositivos infligidos julgam que a manutenção da penalidade, ou seja, multa aplicada pela SFG, é a medida adequada para o caso. Diante dos postos que constam o processo 48.500.00.470.2015.15.53, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Manaora em face do Autoinfração nº 1, 2015, lavrado pela Supremissão de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidade com os contratos de suprimentos mantidos com a Amazônia da Energia, e pelos respectivos contratos de compra e venda de energia elétrica, para no mérito negar o provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 424.831,63, nos termos do juízo de reconsideração exercido pelo SFG, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável ao voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Manoara, em face do Auto de Inflação 1, 2015, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da não ter substituído os contratos de suprimento mantidos com a Amazônia da Energia S.A., pelos respectivos contratos de compra e venda de energia elétrica, para no mérito negar o provimento e manter a penalidade de multa no valor de pouco mais de 424 mil reais, nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFG. Próximo.